Antes de mais nada, eu sei que vocês devem estar se perguntando sobre a Vila Amadonada. Então é o seguinte, ontem a gente foi lá, fazer a gravação, e aconteceu uma coisa muito chata. A gente descobriu que as informações que passaram para a gente foram informações muito erradas. O lugar, ele não está totalmente abandonado, sabe? As casas estão abandonadas, o lugar está abandonado. Mas a região ali, sabe, o terreno ali, tem um cara que toma conta. E ele não ficou feliz não. Nem, pô. É, ele não gostou dele ter gravado não. Só que a gente explicou para ele que teve uma pessoa, até ele conhece, que passou a informação para a gente que lá estava abandonado, que não tinha problema gravar, entendeu? E aí a gente conversou com ele, daí o que aconteceu? Diz que acima dele tem uma pessoa que é o proprietário do lugar mesmo, e ele vai conversar com ele, para ver se libera para a gente gravar lá, ok? Então, esse vídeo vai ter que aguardar mais um pouco, beleza? Mas não está descartado, né Felipe? Não, não. A única situação chata foi essa, gente. Chegado lá e o ambiente não ser totalmente vazio. A propriedade lá, as casas que realmente tem lá, o casarão, não mora ninguém lá. Mas ali no terreno ali, tem alguém que responde pelo lugar. E a gente foi até ingênuo, porque vocês veem que não é sacanagem da gente, né? Que tinha cavalo lá, né? E para a gente, eu falo, não. O cavalo tem, claro que tem casas na redondeza, o cavalo desce ali. Mas não, ali é o lugar, a propriedade ali, que tem dono ali, não está totalmente abandonado. O que está abandonado são as casas, entendeu? E o dono é dos Estados Unidos, né? Dos Estados Unidos, realmente. Então, ficou umas informações bem fora do alcance. Pessoal, mas ó, não foi boa palhaçada, ok? Não está descartado. A gente conseguindo a autorização certinho. A gente já está votando lá, correto? Certo. E ó, o mais rápido possível. A gente já está queima. A gente já está ficando com o vírus. A gente já tá ficando com as coisas... Algum Os Lucas Música 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 Beleza? João Paulo daqui de Boca Excel Silveão? Boa noite, tudo bom aí? Tranquilo? Estamos aí de volta. De onde? De volta e não vemos aqui ainda, Joe. Pessoal, vindo com a gente aí, nosso amigo... Josener Américo. Quem é que chamei de Joe, entendeu? Quem não lembra, esse amigo nosso foi o que foi no primeiro filme do Corpo Seco. Joe, foi sinistro lá, né, mano? Foi, cara, foi. Mas foi feio. Feião, né, mano? Foi mais feio que o Diogo. Tadinho, Joe. Tô com saudade dele, mano. Tadinho dele, mano. Verdade, mano. Pessoal, mais uma vez o Diogão não deu pra vir. Vocês nos desculpem que o pessoal quer ver a equipe, mas... Fazer o que, né? Felipe, ó. E aí, galera da Kid Boy. Tô aqui mais uma vez na filmagem... Ok. Nossa, como é que ele tá muito louco hoje também? Você tá bem, Joe? Tô. Já vamos dando aquele like no vídeo, beleza? Pra fortalecer o canal. Estamos chegando a... 40 mil. O quê, filho? Inscritos. Ah, obrigado. Viu, filho? Me dá bem. Tem uma pessoa que tá bem. Escritos. Tem uma pessoa que tá bem aqui. Então, é o seguinte. É aqui, área rural de Guaratinguetá. Pra ser mais, assim, preciso entre Lorena e Guará, correto? Teve um rapaz que entrou em contato com nós, o... Ricardo Bagalhães. Ricardo Bagalhães. Que passou essa história pra gente, né? E a gente averiguou aqui com alguns moradores da região. Realmente procede. Que é o seguinte. É... Aqui tem uma... Uma igreja. Como é que chama a igreja aqui? São Cristóvão. São Cristóvão? São Cristóvão. Tá. Então, o que acontece? Essa igreja aqui, ela é pelo... Vocês estão vendo aqui, ela é bem retirada. E atrás dela tem um cemitério, entendeu? Esse cemitério, ele tem uma história por trás que, no caso, é muito interessante. Que é o seguinte. É... Na revolução de 32, diz que teve uma... Uma peste que matou muita gente nessa região aqui. Correto? E era muito longe pra levar o... Os moradores pra cidade. Não é isso, Felipe? Exatamente. Então. E aí, esse cemitério foi feito e as pessoas... Muitos moradores da região foram enterrados aqui. É... Moradores e algumas pessoas de fora, diz que passam aqui na estrada. E estão vendo vultos, né? Aqui pro lado de dentro do cemitério. É... Na estrada aqui. Nas redondezas. E ficamos sabendo também da... Revolução de 32. Nossa, Joe! Sério, Joe? Ah! Então, deixa eu... Eu faço a parte dele, que a gente tinha já feito um esquema. Pra ele falar assim, que aqui estão vendo mãe de ouro. Daí a dimensão paralela dele não casou. Então, ela pegou uma informação do passado. Não é isso, Felipe? Exatamente. Informação que você já deu no começo do vídeo. Mas, gente, vocês estão acostumados. Ô, senhor. Qual que você tá agora? Tá bem? Tá. Quem não conhece a mãe de ouro aí também, conhece como outro nome, também se... É bastante chamado no folclore brasileiro aí de boi tatá. Boi tatá. É. É... Brincadeiras à parte, né? Mãe de ouro é uma história muito conhecida na região. Ela diz que é uma bola de fogo, não é, Josiane? É uma bola de fogo. Diz que ela acompanha as pessoas. Então, diz que elas gostam de... É... Seguir pessoas, processões, carros na estrada, carros que estão sozinho, entendeu? E aí, Felipe, também vai da sua crença. Tem gente que põe na parte da ufologia. Diz que é sonda. É... Como o Felipe falou, é... Boi tatá. Entendeu? Então, é várias coisas. Só que aqui na região, o nome bastante conhecido tá sendo... Mãe de ouro, né? Uhum. Tá. Pessoal, então é isso. É... Com a gente aí. Correto? Vamos entrar aí, vamos conhecer. Vamos dar uma passada aqui na estrada. Vamos ver aqui o lugar que é pra esse lado. Felipe, dá pra... Será que pega alguma coisa, Felipe? Opa, com certeza. Filma lá. Você tá falando com o diretor de Hollywood. Tô vendo. Certo? Deixa eu dar um foco aqui na rua aqui só pro pessoal. Pega a estrada aí. Mais ou menos aonde a gente tá. Nada. Mais um pouco de nada. Amém. 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 Vamos lá. Tem um túmulo aqui de 1962. Aqui gente, tem um túmulo aqui, porém, tem um outro ali. Aqui ó, esse aqui ó, vai ser uma árvore até dentro do túmulo. Pessoal, então a gente vai passar o aparelho eletromagnético para medir a temperatura aqui, beleza? Deixa eu dar uma mostrada para o pessoal aí, João, qual que está a temperatura ambiente. 18. A temperatura aqui, ó. Temperatura, certo? Aparelhinho ainda não detectou nada. Ainda testamos de hoje, né, Felipe? Vamos lá. Olha ali, ó. Ó. Vocês viram aí na câmera agora? Pegou direitinho, hein, galera? O que? O morcegão ali. Morcego dos olhos dourados. Olha o legal, aquele plástico lá naquela caixa d'água lá. Pessoal, fica esperto com aqueles olhos que a gente viu, a gente não sabe o que era aquilo, né? Então, chegamos aqui, ó, perto de seis túmulos, certo? Dá uma chamadinha neles aqui, ó. Temperativa, esses aqui não tem nem nome, certo? Mais um aqui. Mais um. Se ele pitar... Você corre. Você vai com ele na frente, você envola um perno, né? Aqui, ó. Cheiro de flor aqui. Muito forte. Eu só filmei as costas, tá? Aqui a frente, ó. Certo? Como dissemos aí, a gente tá averiguando esse cemitério aqui. O que nos relataram aí que constante manifestação aqui de vultos, espíritos, caronas indesejáveis. Bastante agitado aqui. Então, ó. A gente daqui de boia aí veio... Gente, aquela árvore na frente ali, ó. Acabou de fazer um barulho estranho. Joseni e o João Paulo ali na frente. Nosso amigo do além lá, ó. Silvio. E eu falando aqui. O João fazendo a medição dos aparelhos. Vou ficar quietinho. Acho que eu tô falando demais. Aqui, ó. Aqui, ó. Aquela hora mesmo, né? Prendi uns olhos, né? Começa a ser um tumor infantil. O cemitério é um lugar de paz, né? Ó, aqui como os moradores falaram desse lugar, das coisas que eu tô pensando, né? E aí, ó, aqui como os moradores falaram, ó, aqui como os moradores falaram, ó, aqui como os moradores falaram. Lembrado. Vou mostrar aí lá, né? Por quê? Aqui lá, o que é que lá? Bandeirinho? Não, não parece não. Não, não. Ah, o lugar aqui é... Bem, bem sossegado, né? Sossegadinho, né, mano? Esse que é o problema. Então, mas por que será que o pessoal tem visto essas coisas aqui? Então. Não sei. Agora sossegaram, sentiam alguma coisinha? Hum? Sossegaram, sentiam alguma coisinha? Não, os equipamentos, tá? Tudo de bom? Agora tá tranquilo, cara. Sério. Esse pedaço aqui, ó, por cima da cerca. A gente viu dois olhos, até o José Níria achou que era dois bichos, um foi pra cada lado. Mas não tá parecendo ser criação, não, porque... Tô vendo, a gente não tá vendo nada. Tchau. 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 Quanto? 17 também. Nossa, pera, agora que o José Níria chegamos até o ar gelado, mano? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olin? Barulho? 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 Aí? Você tá ouvindo esse barulho? Tô. Sil? Sil? Tá bem aí? Você tem alguma coisa aí? Não tem alguma coisa aí? Ainda não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, esse pedaço que a gente tá descendo aqui, ó. É o cemitério, passa na estrada, é pra baixo aqui, ó. Aqui que uma processão inteira, viu a que eles chamam de mãe de ouro, que é uma bola de fogo, né? É aqui pra baixo, ó. Trazendo, dando uma olhada aqui pra vocês verem a região certinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caiu muito, né? Chegou até. Caiu pra 11. Mas realmente ficou frio não, né? Hum? Caiu pra 11. Olha lá. Mas é realmente a temperatura aqui tá frio. Engraçado. É que da estrada pra cá parece que o bicho mais... mais tenso, não achou? Ah, aqui não apitou mais nada, mano. Hã? Aqui pela temperatura caiu bastante, velho, cara. O aparelhinho não apitou mais não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Pessoal, então, então a gente, como eu falei, como é que chama o cara lá que deu a informação no cemitério pra você? Ricardo. Foi Ricardo, né? É, Ricardo e entre outras pessoas falaram desse cemitério lá no Araraca. A gente foi lá, filmou, né? A princípio não teve nada assim espetacularmente anormal, né? É um lugar até muito calmo, por ser um cemitério, mas o nosso amigo Silvio foi abduzido do nada, como sempre, ele some quando ele aparece, como sempre ele fez, e o que ficou um pouco tenso foi a estrada, né? É, a estrada lá realmente é muito, muito, muito tenebrosa, pior, a estrada e a parte de baixo, onde uma processão inteira, diz que viu a mãe de ouro, que pra algumas pessoas é boitatá, outros jogam na onda da ufologia, que é sonda, então cada um fala uma coisa, mas vamos, vou analisar o vídeo, as imagens, as fotos, pra ver se achou que saiu alguma coisa interessante, né? Olha, o lugar é muito bonito, teve alguns ódios também no meio do mato lá, né? Os quatro ódios. Os quatro ódios não são se é onça, se é louco, entendeu? É, o seguinte, outra coisa também que a gente tem reparado nos inscritos, porque tem bastante comentário, pessoal, que elogia, que bate palma pra gente, mas tem uns que estão soltando umas mensagens que a gente tá meio incomodado. O seguinte, é, a gente não vai sair de casa, né, pra fazer fake, pessoal, nossa, é muita coisa em jogo pra gente. Gente, ó, a gente tá começando agora, faz pouco tempo, o canal tá bombando graças a vocês, então a gente não vai fazer fake, entendeu? É, se a gente for num lugar que apareceu alguma coisa, vai ser postado. Se a gente for num lugar e não aparecer nada, vai ser postado, né, Felipe? A gente não vai se queimar pro bobeiro, e vai acontecer muitos lugares, a gente não tem nada, ok? A gente não precisa pôr um barulho, pôr uma coisa se mexendo, um, sabe, um vulto, pra mostrar que tem que ter, não, não é assim que funciona. Como eu sempre falei, o vídeo nosso é diferente, a gente não quer, sabe, é, fazer ninguém de bobo, a gente quer mostrar, é igual a gente vir falando, a gente quer mostrar pra vocês o que a gente tá vendo, né? Se tiver algo sobrenatural, vai tá ali, né, a gente viu, vocês vão ver também, ok? É, outra dificuldade muito grande, tá sendo na questão dos depoimentos, sabe? É, o pessoal tá pondo nos comentários, ah, vocês tão fazendo balela, vocês inventam. Gente, a gente não tem culpa, as pessoas não querem aparecer, correto, Felipe? Provavelmente, é difícil, a gente ainda até pede, a gente conversa com a pessoa, tenta falar pra ela, mas, ah, eu conto, mas eu não quero aparecer, ah, o senhor, eu vou falar pro João, ah, o João vai, você vai conversar com o João, o João também conta, mas também não quer aparecer. É complicado. E isso é uma história extraordinária, igual hoje a que contou pra gente desse, é, lá do cemitério, da mãe de ouro, gente, foi uma coisa assustadora, cara, você vê ela falando da, da, aquela bola de fogo, veio seguindo a posição, mas, infelizmente, vai ter que ser assim, até a hora que o canal, o pessoal vê aqui, né, que o negócio realmente tá bombando mesmo e quer aparecer, porque, por enquanto, ninguém tá querendo aparecer, entendeu? E não é por isso não, é por causa do, do tema, né, as pessoas, algumas, ainda põem no ar do ridículo, ah, não gostam do assunto sobrenatural. A dificuldade que a equipe tá enfrentando também são lugares pra gravar, sabe, tem lugares muito chique pra gente ir, mas são lugares longe, né, Felipe? Então a gente tem que casar o que? É o horário de serviço da gente, né? A gente que trabalha, a gente que trabalha, é, complicado. Então, não, sério mesmo, a gente tem que casar o horário de serviço, é, os lugares, mas a gente se locomover que são longe, a gente tá tendo condições, né, de tempo pra ir, de tempo pra ir, entendeu? É, então, por enquanto, a gente tá em lugares aqui por perto, ok? Mas, se Deus quiser, mais pra frente aí, o canal, cada dia tá crescendo mais, né, vai melhorar a situação nossa. Se Deus quiser. É, então a gente vai em lugares aí, desproordinados. Pessoal, aquele like no vídeo, vamos se inscrevendo aqui de Boa Xexel, é, devemos estar chegando ou passando de 40 mil inscritos, mais uma vez. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, beleza? Outra coisa, é, os comentários, é, cara, são muito bons de te ler, mas teve um amigo lá, que é o... Coruja Nevado. Coruja Nevado, mano, ele pôs um comentário extraordinário lá pra gente, então eu tô mandando um salve pra ele, amigão. Valeu pelo comentário aí, e o seu tá representando todos os comentários que estão positivamente pensando aqui de Boa Xexel, Mandando a gente pra frente, beleza? Entendendo uma frase que ele falou, que foi a mais bonita. Sempre um youtuber imita o outro, né? Nada se cria, tudo se copia. Então ele pôs uma frase de tudo que ele falou, que... Ele mandou muito bem o que a gente quer, ele escreveu assim, ó. Deixem a Kid Boy ser a Kid Boy, beleza? Acho que vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Entendeu? Kid Boy é Kid Boy. Outros youtubers, bicho, parabéns pra eles, Deus ilumine eles, mas o serviço nosso não é igual deles, entendeu? E vocês gostam, e a gente gosta de fazer o melhor pra vocês. E o vídeo vocês estão vendo como é que é, é desse esquema, a gente não vai mudar. A gente vai aperfeiçoar, mas não mudar. Beleza? Quem foi isso? Pô, você tem que abrir. Ah, minha mãe. Ai, que susto, mano. A triplinha, é sério louco que eu babei. Tá empijando. Mano, olha lá, a porta se mexe, mano. Nossa, minha mãe. Eu não tô fazendo o melhor pra você. Pega o Silvio no começo dos vídeos, você fala igualzinho a ele, cara. Estamos fazendo o melhor pra você. Filipe, aguardamos os equipamentos aí, Silvão, meu Zenir, beleza? Filipe, o que você acha da gente filmando a estrada por causa do relato dos caroneiros que o pessoal falou aí? É muito boa a ideia. Hã? É muito boa mesmo. A gente vai filmando, entendeu? Porque na estrada mesmo teve o relato da Mãe de Ouro que o pessoal viu. E teve... É, e os caroneiros, né? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.